Tumblr, Tchoi, Tumblr, Tchoi, Tecno Machines Ei Madeirito, tu não é tudo isso Ariba é o Tandera, Ariba é o Tandera É pra desquiar, é pra endoidar É pra feber, é pra temer Te liga doido, no movimento Esse é o som que arrepia no momento Esse som, além do alcance Vai Tandera Saldi, é impressionante Com Júnior Fantástico e o Bruninho E tem seu telão, High Definition Atenção, Júnior Fantástico Vai começar a apiração Atenção, Didi e Bruninho Vamos sacudir, esse povão Que é do Tandera, joga a mão pra cima Que é do Tandera, joga a mão pra cima e grita Rol, 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 Rol Ei, é Tecno Machines aí? Tecno Machines David Sopla Joy Benassi O garoto das produções Ariba é o Tandera Ariba é o Tandera É pra desquiar É pra endontar É pra fever É pra temer Te liga doido No movimento Esse é o som Que arrepia no momento Esse som Além do alcance Vai Tandera Saldi É impressionante Com Júnior Fantástico E o Bruninho E tem seu telão, High Definition Atenção 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 Júnior Fantástico Vai começar a apiração Atenção Atenção Didi do Ninho Vamos sacudir Esse povão Que é do Tandera, joga a mão pra cima Que é do Tandera, joga a mão pra cima e grita Ariba é o Tandera Ariba é o Tandera Ariba é o Tandera E o Tandera Ariba é o Tandera Ainda E o Tandera Ariba é o Tandera Ariba é o Tandera